Cansados da briga entre famílias, Romeu e Julieta decidem fugir juntos. Desesperadas, as famílias decidem se unir para encontrar as crianças, e uma tragédia acontece. Quer saber o que vai acontecer na nova semana de A Infância de Romeu e Julieta? Então fica ligadinho aqui até o final para saber os detalhes dos capítulos de 25 a 29 de março da novela do SBT. Na segunda, dia 25, cansada da briga entre as famílias, Julieta lembra a Romeu das crianças do pedalzeira, que fugiram de casa. A garota pensa que seria uma boa aventura se ela e Romeu fizessem o mesmo. Mais tarde, Romeu fala para Glaucia que Vera quer colocar um segurança para vigiá-lo. A mulher sugere que ele fuja para dar um susto em Vera. Depois, Vitor sai oficialmente da casa dos pais e, no final, Romeu propõe a Julieta fugir com ele. No capítulo de terça, Julieta aceita fugir com Romeu. Vitor manda Bassanio o respeitar já que agora ele é morador do condomínio, e o rapaz acha curioso como Vitor conquistou o apartamento. Depois, Laura se muda para a residência de Mauro. Em casa, Amanda recebe uma raquete de tênis e esconde de tel. Prontos para fuga, Julieta e Romeu arrumam as malas. No final, Amanda devolve as raquetes para Bernardo, mas ele diz que não foi ele e sim Leandro que deu ao Tel. Então a mãe do menino pede para os Monteiro não mexerem na cabeça dele. Na quarta, Nando leva Sofia para sua casa e tem vergonha dos pais, alegando que eles são doidos. Leandro fala para Tel que deu um presente para ele. Mais tarde, Tel pergunta para Amanda o motivo dela esconder o presente. Enquanto isso, Romeu e Julieta deixam uma carta às respectivas famílias e fogem de casa. Telma apresenta Daniel como namorado às filhas. E, no finalzinho, Laura acorda e não lembra onde está, e ela pergunta para Mauro onde está e não reconhece os filhos. Já na quinta, dia 28, Mauro, Alex e Ian percebem que Laura ainda tem perda de memória. Enquanto isso, Vera e Bernardo leem a carta de Romeu e ficam desesperados. O mesmo acontece com Clara, Hélio e Mariana com a carta de Julieta. Em conversa com Mauro, Laura diz que não reconhece nada, apenas o acidente. Então, o rapaz relembra que eles se separaram e os filhos cresceram. Na sequência, Romeu e Julieta pegam o expresso e chegam no terminal rodoviário, mas não conseguem comprar passagem por estarem sem os responsáveis. Enquanto isso, os jovens do lado vila e lado torre se juntam para encontrar os amigos. Ainda na rodoviária, Romeu e Julieta perdem o dinheiro. Enquanto isso, deixando as diferenças de lado, Vera, Bernardo, Mariana e Daniel se juntam para reencontrar os filhos. No final, um estranho oferece carona para Romeu e Julieta, eles fogem, mas Romeu cai e se machuca. Para fechar a semana, na sexta, 29 de março, Romeu se recupera e continua correndo com Julieta. Enquanto isso, os jovens do lado vila e lado torre conseguem informações do cobrador do expresso e descobrem que Romeu e Julieta foram para a rodoviária. Sem dinheiro e sem destino, Romeu e Julieta caminham pela rua quando começa uma tempestade. Enquanto isso, preocupado com Romeu, Leandro tem um infarto e Bernardo socorre o pai. Um policial aborda Romeu e Julieta e eles pedem ajuda. O policial leva Julieta e Romeu para casa. Laura perde a memória e foge pelo condomínio à procura de Mauro. Leandro, Thelma ajuda, mas Laura não se lembra de Thelma. Então, Mauro explica para Thelma que Laura ficou confusa depois que foi assaltada. No final, Romeu nota Leandro sendo socorrido pela ambulância, enquanto Fausto se sente culpado por Leandro, Romeu e Julieta, acreditando que os livros no universo dele interferiram no acidente. Para saber todos os detalhes dos próximos capítulos de Infância de Romeu e Julieta, acesse o site do Notícias da TV, nos vemos no próximo resumo de novela, até mais! Tchau! Tchau!